Jogando, foda-se! Pior que pode ser, cara. Nessas épocas aí, né, cara? Tava saindo GTA 1. Muito crime, tiroteio, morte. É, aí fizeram um que é morte e chato. Sabe o que é o pior? Leandro, sabe o que é o pior? Esse aqui não é a parte que tem o extintor. Nossa, tu vai ter que correr lá. Tem que vir até aqui. Nossa, mano. E agora sim. Aí tu vai matar ele. E aqui tá falando que tem vários zumbis chatos. Não, tô acreditando, cara. Olha a velocidade desse filho de uma puta, velho. Olha como ele vem. É, vou tomar água, cara. Tem que comer. Tem que comer. Isso é de alguma série ou a gente falou fora de vídeo? Foi o carteiro que a gente tava conversando bagulho de comida. Aí, do nada, ele foi tentar falar e ele falou. Tanque. Tomando de orca. Tem que dar. Vocês vão pegar o estilo? Tem que приготов你有 Having constructed South Remember. Tem que дома nunca mais com você.. Tem que ir, né? Tem que ir lápis.